A etapa do dia, véspera de Natal, vai ser mais ou menos lá pelas 4 horas que vai ser o sorteio. Amor. Engaragem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Veja só. E morreu. O cara bateu de frente comigo. Que bosta, mano. Que isso aí, o Transformers. Caramba, que bugue, ó, o Vitor Rodrigues. Meu Deus, que isso, cara. Idiote. Pô, velho, é sacanagem, mano. Ele bateu na cita, chama de idiota. Ó, quem que é isso aqui? Olha ali, pô. Eu quero sair com o negócio ali. Vai, bate no meu caminhão ainda, mano. Não, não. De jeito nenhum. Precisa fazer isso, não. Pera aí, fi, ó. Aqui, meu, fez de fazer assim, ó. Cê é louco, cachoeira. Ó lá, cê não faz isso, não, mano. Cê é o bichão mesmo, hein, dois. Ai, que delícia, cara. Tô caindo. Uau. Que merda, velho. Tô assim, mano. Olha lá, velho. Olha os dedos, cara, mano. E, ó, o cara, mano, tem experiência, não, mano? Ó, olha só, velho. Que que é isso aqui, cara? Não, sério, mano. Legal. Bem louco. Empolgante. We're Coming Back To You We're Coming Back To You Tchau, tchau.